Querida irmã, querido irmão, nós iniciamos a 17ª semana do Tempo Comum e hoje, segunda-feira, o Evangelho que meditamos se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 35. Todas estas últimas semanas têm nos levado a meditar as parábolas do Reino de Deus, o mistério do Reino de Deus que se faz presente neste mundo. Antes de tudo, quero dizer, Reino de Deus significa Deus reinando, Deus conduzindo a vida do ser humano por meio dos seus mandamentos, de sua palavra. Os mandamentos do Senhor são vida, conduzem à salvação. Deus, na condução da nossa vida, até nos conduzir à plenitude, quando então na eternidade, Ele sendo tudo em todos, exercerá o seu reinado definitivo. Estas parábolas que Jesus nos conta, permeadas de muitos elementos da vida cotidiana, da vida das pessoas, Jesus fala da pesca, Jesus fala da semeadura, Jesus fala da mulher que coloca o fermento na massa, na cozinha, são todos elementos, nestas parábolas, da vida do dia a dia. Para entendermos que Deus espera de nós, em primeiríssimo lugar, uma adesão a Ele a partir de um coração humilde, a partir da nossa pequenez. Se cada ser humano, abrindo o seu coração, disser um sim a Deus, um sim a sua palavra, então Deus poderá realizar, a partir da nossa humildade, da nossa pequenez, grandes coisas neste mundo. Hoje Jesus nos diz que o reino dos céus é como uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes, mas que quando cresce, fica maior do que as outras plantas. Eis aí a pequenez desta semente de mostarda. É o nosso coração, é o nosso sim. Não é uma pequenez no sentido diminutivo da palavra, no sentido de nós darmos a Deus apenas uma pequena parte da nossa vida. Não, não é quantitativa a questão dar muito ou dar pouco a Deus. Pequenez é coração humilde, que reconhece a verdade de si mesmo, uma pessoa que sabe a verdade a seu próprio respeito. É uma pessoa humilde, conhece seus dons, mas conhece também os seus limites, os seus pecados, as suas mazelas. Espelhemos-nos em Maria. Ela disse um sim generoso a Deus e cantou de alegria ao dizer o seu sim, reconhecendo a verdade de si mesma. Ele olhou para a pequenez de sua serva. Assim devemos ser como este grãozinho de mostarda no nosso sim dado a Deus. É deste modo que, na simplicidade e na pequenez da vida de cada dia, Deus vai entrando para, então, sim, elevar este mundo à grandeza do seu amor. Só ele pode nos elevar às alturas do seu amor. Depois Jesus diz que o reino dos céus é também como o fermento que a mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. Dizer sim a Deus é dar a ele a nossa pequenez e esta pequenez é como uma pitada do fermento no meio de uma quantidade maior de farinha, de tal maneira que este fermento vai transformando toda a massa para fazê-la crescer. Vejam, irmãos e irmãs, que é preciso duas coisas. A graça de Deus em nós, nos motivando, nos conduzindo e a nossa livre adesão, o nosso sim generoso. Quando estas duas coisas se encontram, a grandeza do amor de Deus e a nossa pequenez, a nossa humildade, o reino de Deus acontece neste mundo. Coragem! Digamos sim a Deus. Ele conta conosco. Ele quer nos tornar plenos no amor. Deus abençoe a todos.